Lira 62, Cláudio Manuel da Costa Torno a ver-vos, ó montes, O destino a que me torna a pôr nestes oiteiros, Onde um tempo os gabões deixei grosseiros Pelo traje da porte, rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino, Os meus fiéis, meus doces companheiros, Vendo correr os míseros vaqueiros Atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto Que chega a ter mais preço e mais valia Que da cidade o lisonjeiro encanto, Aqui descanse a louca fantasia E o que até agora se tornava em pranto Se converta em afetos de alegria.